Seja bem-vindo ao canal do avião estarei apresentando o apresentando o jato Sejna 560 Citation Ultra PR-CSF. Os Sejna Citation II são jatos corporativos leves construídos pela Sejna como parte da família Citation. Extraído do Citation, o modelo 550 foi anunciado em setembro de 1976. Voou pela primeira vez em 31 de janeiro de 1977 e foi certificado em março de 1978. O ISP é uma versão piloto única. O SI melhorado voou pela primeira vez em 14 de fevereiro de 1984. Bravo, um S e esticado com novos aviônicos e turbofans P, o DAC-PW530 a mais potentes. Voou pela primeira vez em 25 de abril de 1995. A Marinha dos Estados Unidos adotou uma versão do S e como o T-47A. A produção cessou em 2006, depois que 1.184 de todas as variantes foram entregues. O Citation S e melhorado, modelo S-550, foi anunciado em outubro de 1983 e voou pela primeira vez em 14 de fevereiro de 1984, antes da certificação em junho. Ele ganhou um aerofólio supercrítico com raízes de asa varrelas. Não se esquece de se inscrever no canal, compartilhar e deixar desde junho. Até o próximo vídeo!